Aí, vamos reagir a uns bugs aqui, os bugs mais estranhos de todos os tempos do EAFC 24. Começa desse jeito já, né? Começa desse jeito aí, mano. O que aconteceu com o Modric ali, velho? Meu Deus, quebrou a trave. Como que ele conseguiu isso? De novo? Ó! O jogo tá quebrado, filho. E peraí, mano. Esse do bugzinho aqui, ó, do jogador ficar assim com a mão aberta, já aconteceu uma vez comigo. Tava jogando o modo carreira, o jogador ficou aqui no meio do campo assim do nada, tipo assim... Uma estátua. Uma estátua paradaça ali, tipo... Do nada. Agora atenção pra todo mundo. Dia 27 desse mês, semana que vem, terça-feira, às 5h30, teremos live aqui nesse canal. Pra quem sempre tá pedindo, é a sua oportunidade. A gente vai trocar uma ideia e também jogar um EA Sports FC Mobile. Talvez fazer alguns pack openings, alguns desafios. Tentar montar um time absurdamente bom com vocês na live, trocando aquela ideia. Então anota na agenda pra não esquecer. Terça-feira, 5h30 da tarde. Vejo vocês aqui, ao vivo. What? Tava com pressa, né? Era disputa dos pênaltis. Tava com pressa. Olha lá. Um bateu, já vai o outro atrás. Não dá tempo pra nada, não. Esse jogo é maravilhoso, cara. Não tem jeito. Tem gente que falar mal. Como? Como? Cara, que isso, mano. Não, isso aí eu nunca vi na minha frente, tá? E olha que eu jogo todo dia. Que isso? Mano, parece um... Sei lá, velho. Parece um... Um rala no rato. De novo, bug do braço aberto. Ô, louco. Os caras tão... Possuídos, né, mano? É o IFC modo zumbi, cara. Goleiro pegou. Cara, esses lances dos pulinhos já não é novidade, né? Bola pesada, filha. Derrubou o cara. Era pra ser gol, né, filha? Vinicius Junior marca com... Que isso? Que isso? Vinicius Junior faz de braço o Ancelotti. Que isso, mano? Botar no mod do Ancelotti como jogador só pode. Chocado. Meu pai, mano. Por que que não dá um tapinha? Dá um tapinha pra tirar a bola, goleiro. Cara, isso aí é bizarro. Tem outro que eu vi esses dias desse aí, mano. Chama o VAR. Chama o VAR. Foi gol, será? Foi. Bola rebate, vai com uma força... Tipo assim, muito... Diferente, é... Não humana, né? Já tá em outro lance. Tô falando besteira aqui. Meu Deus. Não, mas sabe o que é engraçado desse lance aqui, cara? Quer dizer, engraçado, né? O detalhe desse lance aqui... É que o jogador chegou primeiro, né? Não sei, parece o Drogba. E ele usou o testada firme, cara. Mas aí quem levou uma testada firme foi ele. O goleiro chegou atropelando, cara. Ele usou... Ativou o playstyle plus dele. Mas olha o goleiro agora, ó. Colou. O nocaute total, né? Pô, bateu lá naquela travezinha lá de trás, maluco. Quebrou o corpo todo, só disso. Depois nasceu de novo. Os caras ficaram se encarando ali, ué. O que é que vai acontecer? Colou. Foi comemorar junto com o goleiro. Ups! Passou pelo meio do... Isso aí é inacreditável. Harry Kane. Não, 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 não. Não vai entrar. Ai, meu pó amado. Que lambança. Que lambança, velho. Colou. O que é isso, mano? Que modo do UFCs que eu não conheço. O cara cobrando falta, a jogadora... A jogadora modo zumbi ali tentando dar um voleio. Cara, que lance... O que é isso? Tá tudo bugado, mano. Tá tudo bugado. Chocado, mano. O van... Meu Deus do céu. Que beleza, hein? Que beleza. A física dos combates tá boa no jogo, né? Tá funcionando direitinho. Mano, esse bug da trave é tão forte que a... Mano, ele buga tudo. Até o goleiro, vocês viram. O goleiro foi de arrasta pra cima ali, filho. Aí voltou outro goleiro ali. Agora do nada. Ih, dois jogadores vão bater. Tem duas bolas. A trave tá quebrada. O que vai acontecer? Ih, vai bater as duas ao mesmo tempo. Como que conserta a trave, filho? Caramba, mano. Ó o goleiro. Que que é isso, mano? Cara, que surreal, cara. O goleiro não sabe o que faz, mano. Coitado, tô até com pena do goleiro. Ó lá. Ele teletransporta, ele aparece de um lado pro outro. Os caras tão metendo gol, né? No gol é um gol zoadaço. Voltou ao normal, parece. Vamos ver. Sério, na moral. Esse da trave aí, eu não tinha visto ainda não. Assim, dessa forma aí, né? Porque eu acho que eu até já vi nos outros Fifas antigos alguma coisa da trave meio que dá esses bugs. Mas assim como foi agora, nunca tinha visto. Errou o carrinho também, né? Aí não é bug nem nada. Cara, que foi ruim, pô. Que isso, foi falta não? Bacon não curtiu. Peraí, o Juiz que marcou falta? Rivaldo e Dani Bacon, só lenda. Que isso, mano? Que isso, anulou o gol, pô. 90 minutinhos. Tá quase acabando. Nossa, esse quase acabando o que dá pra... O que pode acontecer nesse quase acabando no UFC, mano? É papo de fazer dois gols. Ah, e o cara ia meter o gol. Caiu a conexão. Hum. Peraí. Isso aqui, pra quem joga muito online no FIFA, o UFC, sabe que tem adversário que é muito chato. Os caras ficam usando jogadores que tem o playstyle plus técnica. Eles ficam de um lado pro outro. E, mano, beleza. Você não pode ser o melhor marcador do mundo. Até quem marca muito bem passa sufoco contra esses caras. Mas parece que às vezes é impossível de roubar a bola. Ele fica ciscando de um lado pro outro. Você bota dois na marcação. Aí você dá o bote, a bola meio que pega no seu jogador e volta pra ele. Ele fica naquele ciclo infinito. E aí, mano, a bola rebate, vai, volta e fica no pé dele. E aí você tenta dar um carrinho e o jogador não acerta o carrinho. Parece que é impossível tirar a bola desses jogadores. A gente tinha que nerfar isso aí mais. Mais, ela já nerfou. Mas tinha que nerfar mais esse tipo de jogada do UFC, que é muito chato, mano. Às vezes dá vontade de dar um carrinho pra machucar o jogador. Pra chegar no meio mesmo, tá ligado? Perdeu a bola, voltou pra ele. Ah, esse é o gol. Chora, Messi. Chora, Messi. Meu Deus. Foi o pênalti mesmo, né? Não tem nem o que ver. Atrapalhada do meu goleiro e do meu zagueiro, hein? Que beleza. Vai, meu goleiro, faz o teu nome. Power shot. Ai, não entrou. Que pecado, mano. Não. Ai, mano. Meu Deus. O que foi isso? Tô louco. Deve estar bem, pô. Que bloqueio, hein? Inacreditável, velho. Acontece cada coisa que se não tivesse gravado, a gente não ia acreditar. Olha o tapa, hein? Que isso. O goleiro dormiu mesmo, mas foi um golaço. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso comigo. Acontece. Acontece, acontece. Tipo assim, não é que aconteceu. Acontece várias vezes. Assim, dessa forma aqui, idêntica do vídeo, acho que aconteceu pouquíssimas vezes. Mas, por exemplo, às vezes eu sinto que o jogo, em algum momento, ele bota o outro time pra pressionar você. Isso no online. E aí você não consegue sair do sufoco de jeito nenhum. E aí você tem a posse de bola aqui, tranquila como ela tá, e você vai fazer um lançamento. E você mira no jogador e aí segura a força ali do lançamento que vai... Tipo, você joga o jogo. Você sabe que é pra essa bola ir lá pro jogador. E simplesmente parece que o jogador que vai fazer o passe, o lançamento, ele é nerfado ali. A bola, tipo, não vai com a força necessária e vai pro adversário roubar a bola. Foi no caso aqui, mano. Olha aí. Quando que o cara queria fazer isso? Nunca. Ele queria lançar lá pra tirar essa bola de perto. É bizarro. Será que pega? Será que pega? O lance tava tão bonito que ele quis contribuir. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Pegou e quebrou a cara na trave. De Bruyne. Esquece. De Bruyne. Mentira. De Bruyne. Kevin De Bruyne com a corna. Ok. Que que foi isso, mano? Descantei lá do... Lateral. Uau. Que golaço. Você está sério agora? Não, 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 não. O goleiro... Virou um paredão. Meu Deus. Meu pai amado, mano. Deixa eu... Eu vou terminar toda a carreira de inglês. Mentira, que vai ser gol. Não. Tô louco. O goleiro quis dar uma ajudinha. Soltou a bomba pra dentro. Uh, pênalti. O que que é isso? Passou a mão legal ali. Foi pênalti mais. Traoré. Agora não foi pênalti e o juiz deu. Pô, tá aparecendo aqui a arbitragem do futebol brasileiro, hein? Que isso. Critério zero, né? Costite invisível. Esquece. Tem mais de um jogador invisível. Agora... Mano, que lance bizonho. Eu tive até que parar pra gente ver do início, tá? Ó, tem um cara aqui que vai errar a bola. Se liga nesse aqui, ó. Eu acho que é o Haaland. Mano, ele vai... Não é possível. Ele vai dar uma bicicleta do nada. Olha que lance bizonho. Mano, o que tá acontecendo? Olha o Haaland lá, velho. Olha lá. Tudo errado, mano. Tudo errado. Cara, que vídeo sensacional. Esse vídeo que a gente reagiu aqui juntos. Eu vou deixar aqui na descrição pra dar aquela moral. Mas é isso. Deixa o seu likezinho também. Tamo junto. E até mais.